Salve Nossa Senhora Cuidar dos caminhos Muito importante é cuidar sempre dos caminhos E como cuidar dos caminhos Se não sabe para onde vai caminhar A fé colocada sempre em primeiro plano Fará com que a certeza daquilo que se busca Terá mais clareza em vossas mentes Porque a fé vai fortalecer as vossas atitudes A fé é uma energia sublime Que sustenta a vida de cada um Por isso é importante compreender a força da fé Porque assim cada um vai se sentir seguro Confiante E não vai ter dúvida De como cuidar dos próprios caminhos Porque vão estar seguro Uma segurança espiritual muito forte Donde fará com que cada um Tenha plena convicção De que todo o planejamento espiritual de tua vida está sendo cumprido Mesmo que existem muitos desafios A vivenciar Porque assim se faz necessário Para purgar o mal que se tem na alma Para fortalecer o bem que se tem Porque limpando o mal Porque limpando o mal Fortalece o bem e se compreende cada vez mais A capacidade e a competência de cada um Então Cuide de vossos caminhos Sempre observando Com muita sabedoria Qual o próximo passo que tu vai dar Qual a atitude que tu vai ter Diante do teu caminhar Assim tu vai seguir seguro Confiante Sem mais cometer os erros do passado Nós estamos aqui Para abrir os caminhos Mas são vós que vão caminar Porque o caminho pertence ao caminheiro E muitas vezes Os impedimentos que existem Estão muito mais em vossas mentes Do que propriamente em questões Que vós tens a resolver em vossas vidas Então tire As dificuldades Que estão colocando em vossas mentes Para que Os caminhos possam Serem seguros Para que tu possa ter liberdade Tranquilidade Para tu cumprir tua jornada Sem se excitar Em momento algum De cumprir com a tua missão A missão espiritual A missão espiritual de cada um Em primeiro lugar é contigo mesmo O que tu faz para tu se melhorar O que tu faz para tu encontrar Tua paz de espírito O que tu faz para limpar teu coração Para não mais trazer mágoas Rancores A dificuldade de perdoar O que tu faz para limpar teu coração Muitas vezes Nada se faz Aí Os caminhos estão fechados Porque se o coração está cheio de mágoa De sentimentos dificultosos Os seus caminhos também Vão encontrar Muitas barreiras Para tu poder caminhar Porque a mente Perturbada A ação fica dificultada Então tu deve Buscar Se perguntar O que eu tenho que fazer O que eu posso fazer Para me melhorar E eu te asseguro Que tu já está fazendo Se tu hoje se desdobrou Para cá e está Tu já deu um grande passo Para cuidar dos teus caminhos Um passo Diante de Nossa Senhora Diante de Nosso Senhor Que vai fazer Com que tu renove As suas energias Tu renove O amor Para consigo mesmo Renovando As suas esperanças E trazendo para ti A certeza De que os Espíritos de Deus Estão cuidando De vossos caminhos Estão criando Uma proteção Muito grande Uma proteção Necessária Para cada um Seguir adiante Então compreenda O passo Que tu deu Na tua vida Quando tu se dispôs A cá estar Então Acalme o teu coração Acalme a tua mente E se ligue As energias De Nosso Senhor De Nossa Senhora E deixem Os Espíritos Nos ajudar Não fiquem pensando No problema Confiem Na solução Que tu vai encontrar Para resolver Os teus problemas Mas acima de tudo Cultive a fé E a humildade Reconhecendo Os teus erros Mas acima de tudo Reconhecendo O potencial Que tu tem De se perdoar De perdoar O teu irmão E caminar Os caminhos Estão abertos Com certeza Com certeza Uma leveza Em vossas almas Vós irão sentir Porque a cá O mal vai ser Desfeito As amarras Vão ser cortadas A energia A energia de Nosso Senhor Vai ser colocada Em vossas almas Então Faça um bom uso De teu livre arbítrio E caminhe Respeitando O livre arbítrio Fazendo valer O livre arbítrio Tu vai Encontrar A liberdade Que tu precisa Para uma vida Tranquila Em paz E evoluir Porque este É o grande Objetivo De cada um Estar a cá A evolução Deus bendiga a todos Muitas graças